Minha pegada é estilo Peter Pan Minha pegada é estilo Peter Pan Eu gosto é de beber, quanto de barriar Eu gosto é de sair e sem ter hora pra acabar A linha que é assim não leva nada a sério A gente pode ficar hoje, amanhã eu não te quero Eu pego hoje e sumo amanhã E a pegada é estilo pé 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 pah Eu pego hoje e sumo amanhã E a pegada é estilo pé 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 pah Isso é pausa né galera? Então perdoa o novo, valor renal Romilhos, valorizes, turquinhos Cadinha, eu vou te levar Pra terra do mundo, quando eu nunca me apaixonei Vai menino, meu carro com a parra Casado com a parra Eu gosto é de beber, gosto de barriar Minha vida é assim, e não tem hora pra parar Minha vida é assim, não levo nada sério A gente pode ficar hoje, amanhã eu não te quero Eu pego o rosto e sou na manhã Minha pegada respira o pé Eu pego o rosto e sou na manhã Minha pegada é estilo pé O rosto e sou ali pro sul O rosto e sou na galera, o rio Simbora o vagabundo Vai, 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 vai O rosto e sou na manhã O rosto e sou na manhã Eu pego o rosto e sou na manhã